E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar como desfragmentar o Windows de uma forma diferente. Você vem aqui na barra executar, digita cmd. Lá em cima em prompt de comando, você clica com o botão direito, executar como administrador. Se aparecer alguma janelinha, clica em sim. Vai aparecer aqui o prompt de comando. No caso, para desfragmentar a unidade, o comando é defrag. O nome da unidade de disco, que na maioria das vezes é C. A barra e a opção D. Você desfragmenta ele normal. É só você clicar em Enter e ele vai fazer a desfragmentação. Existem outras opções, como a A, que é só para analisar. E a opção B, que é para o boot do sistema. Feito isso, é só aguardar ele finalizar e fechar a janela. Um abraço a todos. Até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí